Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Entrevista, nessa série de entrevistas feitas com os prefeitos eleitos e reeleitos aqui em municípios da região Alto Uruguai. Hoje a gente recebe o prefeito de Cruz Altense, senhor Juarez Sandri, eleito com 1.132 votos em Cruz Altense. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor aqui, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui a TV Bom Dia. Boa noite. Boa noite, Natan. Boa noite a toda a equipe do Jornal Bom Dia. Satisfação de poder estar aqui conversando com vocês. A gente está sempre à disposição de vocês aí. Está certo. Prefeito, o senhor já governou por dois mandatos lá em Cruz Altense e agora retorna o município uma chapa única eleito. Gostaria que o senhor fizesse primeiro uma avaliação desse pleito de 2020 em tempos de pandemia. A pandemia, na verdade, foi um dos motivos que fez com que se chegasse a conversação aí para que se tivesse uma chapa única. A gente sabia que é da dificuldade que os candidatos, que todos enfrentariam, porque principalmente municípios pequenos, né? O município pequeno não tem rádio, a gente não tem... A gente faz uma campanha mais pessoalmente, mais corpo a corpo, como se fala, né? E isso era uma dificuldade que nós enfrentaríamos. E também porque o município, os partidos resolveram se unir e criar um projeto do município, não são projetos partidários ou pessoais de ninguém e sim projetos para o município, né? Para o desenvolvimento do nosso município, para que a gente possa dar sequência a alguns projetos que vêm sendo implementados e que vêm dando certo e também criar outros e que também possam depois ter sequência futuramente em outras administrações, nesse sentido. Sim, prefeito, são várias áreas que se vêem como relevantes para investimento em município. Eu acredito que a área da saúde é uma das mais importantes e que as comunidades mais precisam. Eu gostaria que o senhor falasse e comentasse como que, ainda mais agora em tempos de pandemia, como que vai se dar essa busca por recursos para também suprir as demandas da saúde lá em Cruzaltense. É, você sabe que hoje, nos municípios, principalmente, a nossa população, enfim, toda a população, ela tem uma grande preocupação. Todo munícipe, ele, a primeira coisa que ele quer saber é da saúde, porque é um momento que você, quando você precisa, você necessita, você tem que ter um pronto atendimento. Hoje nós temos uma Secretaria de Saúde lá no município, equipada, o município já tem 20 anos, então, eu já, desde, fui prefeito de 2001, 2008, agora retornando, a gente vê que a estrutura, ela só veio, veio se, veio evoluindo, né? E nós temos que, claro, tomar conta do nosso cidadão procurando atender com medicamentos, nós temos que ver situações de algumas especialidades que ainda o município não tem, que nós vamos ter que buscar, né? Que forma nós vamos atender para ampliar a situação desses exames, de coisas que são situações de urgência, por exemplo. O que acontece? Hoje na Secretaria de Saúde, a nossa saúde, e de um modo geral, se você for analisar hoje, depois dessa pandemia, deu para ver que o Sistema Único de Saúde do nosso país funciona, né? Você vê bem aqui, a gente tem aí o Santa Terezinha, que é um hospital regional, que está dando conta, claro, chegou o momento agora de um certo acúmulo de pacientes, enfim, mas nós temos uma região forte na saúde que dá para atender. Então, nós queremos fazer o quê? Manter esses convênios, fazer convênios com esses hospitais, com especialidades, quem sabe levar algum profissional em alguma outra área, né? Dar um atendimento dessa forma ao nosso município. Claro que, também, nós queremos dar uma visibilidade um pouco maior para a prevenção, né? Para atender em todas as áreas da saúde, né? Sabe que a saúde não é... A questão de capacitação. Capacitação, em todos esses sentidos. Então, a gente tem tranquilidade em falar de saúde lá do nosso município, porque ele já vem estruturado. Então, a gente vai, claro, dar algumas melhoras, algumas situações que a gente tem que modificar, ampliar, mas eu vejo a nossa Secretaria de Saúde e a nossa situação de saúde bem em boas condições, atualmente. Tá certo. Prefeito, outra base de Cruz Altense são os agricultores, né? Eu gostaria que o senhor falasse aí, especificamente, para os agricultores, como que vão se dar também essa questão de investimentos, a gente sabe, a importância das agroindústrias, né? De Cruz Altense. O nosso município, ele é essencialmente agrícola, né? Nós temos aí praticamente toda a renda que vem para o nosso município, ele vem da agricultura. Então, nós queremos, inclusive, já estamos com alguns projetos, né? Na área de piscicultura, na área do leite, né? E a agroindústria também, porque hoje o nosso município, muitas pessoas trabalham, muitos agricultores trabalham com esse setor de agroindústria. Mas nós precisamos ampliar isso, porque hoje o agricultor, ele está trabalhando e vendendo seu produto internamente, única e exclusivamente. Nós ainda não temos um sistema que possibilite o nosso agricultor a vender fora do município. Então, ele se torna um produtor, uma agroindústria interna. E como o município é pequeno, ele não consegue gerar muita renda. O comércio local em grandes cidades, por exemplo, é algo que facilita, né? Acaba gerando, fica um ciclo melhor para a economia. Mas agora, quando o município é pequeno, realmente fica difícil. Você vê, Erechim, por exemplo. Se um agricultor tem uma agroindústria aqui em Erechim, e ele pode vender só dentro de Erechim, é possível, isso pode gerar uma boa renda. É difícil, e diferente é um município pequeno, que o agricultor não poder sair para vender. Então, nós temos, esse é um projeto que nós temos. A área do peixe, nós temos lá agricultores que estão querendo seguir. Só falta a gente dar um passo a mais. Hoje já existem integrações com peixe. Bom, a tilápia, vamos falar especificamente, a gente vê aí, é um produto que está sendo exportado. A produção, há uma exigência, há uma necessidade muito grande desse produto. E nós queremos incentivar aqueles que estão hoje na área da agricultura, trabalhando nessa área aí. Nós queremos criar projetos com os açudes e projetos com integração. Quem sabe, ali na frente, futuramente, até um pequeno abatedouro. Claro que isso é uma coisa mais para adiante, mas depende da produção também. Mas a gente já está vendo que é possível a integração com peixe, assim como tem com aves, com suínos, com outras tantas. Estou certo. Prefeito, além da parte econômica que foi efetada durante essa pandemia, a gente observa que a área da educação também precisa se tornar cada vez mais atrativa, uma vez que muitos estudantes não podem ir presencialmente nas escolas. Eu gostaria que o senhor comentasse como fazer uma educação em Cruzaltense, em tempos de pandemia, para que se torne mais atrativo. Hoje, a dificuldade, inicialmente, lá em março, abril, maio, houve uma dificuldade muito grande. Eu acho que os alunos, o próprio Secretaria de Educação, eles conseguiram criar uma forma. Onde a internet funciona bem, onde nós temos uma boa rede de internet, vai funcionar através da internet. outros lugares aí e lá também. O pessoal da educação vai nas casas dos alunos, leva caderno, busca caderno. Agora nós temos que ver o que vai ser o ano que vem. Por quê? Se nós entrarmos no ano que vem, janeiro, fevereiro, março, e tudo se acalmar, e nós queremos que isso se acalme, termine essa pandemia, e nós voltarmos para as aulas, muito bem, é o que nós esperamos que volte ao normal, com os professores, com os alunos na sala de aula, incentivando os professores, dando treinamento para eles, atraindo os alunos, que nem você falou, temos que tornar atrativa a educação. A educação, ela tem que ser uma coisa que o aluno sai de casa com vontade de ir para lá. Ah, é a merenda escolar que tem que ter qualidade? Tem que ter qualidade. É uma boa biblioteca? É um ensino que daqui a pouco atrai o aluno que ele gosta? O que o aluno hoje? Hoje as coisas mudaram, as coisas são modernas, são diferentes. Não se pensa mais no município, mesmo pequeno, ou mesmo em qualquer canto do Brasil, que não tenha internet, que não tenha um sistema bom. Então nós temos que também levar o nosso aluno para esse caminho, para o desenvolvimento, abrir, para ele enxergar mais longe. Esse é o objetivo principal. Além, claro, que a gente sabe que a educação tem aquela base. Português, matemática, tudo bem, isso aí faz parte. Mas nós temos, sim, que ir além. Tá certo. Prefeito, uma última pergunta, que eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso, é a questão da geração de emprego e renda, que está sendo enfrentada por todos os prefeitos do nosso país. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve resumida, assim, de quais são os projetos lá para a Cruzaltência nesse sentido. O nosso projeto de geração de emprego e renda, ele está única e exclusivamente na agricultura. Hoje, a gente anda pelo interior e é importante que você veja o filho do agricultor ficando em casa, produzindo leite, produzindo carne, produzindo peixes, enfim, trabalhando na agricultura, você cria o emprego e renda. Nosso município não é um município com potencial para a indústria grande, para outras que não sejam a área da agricultura. Quando você tem um município igual ao nosso e consegue segurar o agricultor, o filho do agricultor, e hoje já está acontecendo isso, esse é o nosso grande criador de emprego e renda. Por quê? Porque nós temos... Permaneção do jovem... Exatamente, nós temos a mão de obra, nós temos a propriedade, nós temos a matéria-prima e nós temos especialista, porque nossos agricultores, eles já estão se tornando especialistas na produção de leite. Estão se tornando aviários. Hoje nós temos aviários em construção e aviários construídos que vão gerar renda para o município. Automaticamente já estão gerando emprego. Então, a ideia nossa é gerar emprego e renda onde temos as pessoas que conhecem, e onde as pessoas estão nas suas propriedades, que eles se mantenham lá. Está certo, prefeito. Novamente, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Bom Dia, desejar ao senhor, pelo terceiro mandato à frente de Cruz Altence, muitas realizações e desenvolvimento lá para o município, e peço que o senhor retorne novamente aqui ao jornal e TV Bom Dia, para a gente discutir de assuntos lá de Cruz Altence. Muito obrigado. Muito obrigado, com certeza a gente vai retornar, desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para toda a nossa população, para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Então, para você de casa, a gente já esteve conversando com o prefeito eleito de Cruz Altence, senhor Juarez Sander. Eu lembro que essas e outras entrevistas você pode também rever acessando o site www.tvbondia.com. Tudo de bom para você, até o nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço. Um abraço.